Música 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 E ai galera do Youtube Aqui é o Alexandro Hoje trazendo a Primeira gameplay Do canal ai Do jogo Grand Chaser Jogo da Level Up Um membro de Warface Project World E muito mais Ta falando aqui é uma lista um pouquinho grande Esse é meu personagem principal Vou mexer ele aqui Esse aqui é o pet É árvore telena Meu personagem é o Dean A máscara ai Do Jason Aqui é o Dean Ta meio peladão ai Mas só entra lá e dar uma arrumadinha nele Tem roupa lá Moleque ai Esse é o Lice Ta com mais faquinha ali Ta nível 14 E o Lux Caçador de recompensas O meu Dean Dean não Jim Esta na classe Na quarta classe O Iluminado Eu vou ta aqui fazendo uma gameplay Rapidinho aqui só de um Altar ruina Altar da ruina Então eu descer ele aqui É Vamos jogar Eu já tive um Um fuzinho de leve aqui Agora deve ter Acabado ali já Se saiu Mais duas então Eu Não Nesse time ai não vou eu Tá doido Cacaroto Eu só Ah de novo não velho Humm Vamos aqui Sola pra mim Eu não solo muito as cores aqui Ainda perco É muito tenso Difícil Demais Vamos lá A menina ta Melhor senti ali E ai ela voltou E ai vamos ou não vamos Racha ou vaza A menina ai tem vinte Nossa véi Nível oitenta com vinte e sete garf O cara ali deve ser meio fodinha né Vamos ai iniciar o altar Humm E ai vai demorar ou não vai Ai carregou ali No meio do Stanley Af2 agora carregou ali É na corrida do empate ai E lavam O que ian É que nossa Af2 aja oxen Hi F1 Tô Toma Quebrando isso aqui Que eu to batando nesses bichos ai E不用 Ai quebrar Batei um monte de pedra ali Agora de gelo aqui Batei na costela, quebrou Não, daqui não, cê maluco Nada, daí não, véi Tá doido, tio Aqui é meio pé Olha isso, véi Ah, vou pegar pesado Vamos brincar Aí pronto, mandei um pro espaço Aqui é a saúde dela Opa Beleza Beleza, tio, beleza É nóis, é nóis Portal aqui agora Próximo, próxima parte Matar aqui Opa, acho que é matar o dragão Essa fase aqui é da hora É da hora, meio dragão Então o dragão de cabra É um soldiaco Eita Mas esse dragãozinho é chato Não queiram matar Evite o máximo possível Nossa, eu pra campo Olha, onde eu fui 5 metros de altura E uma tonelada de queda Nossa, esse cara já matou Muito bem Vamos voar o dia Com essa adinha ali, rapidão E... Completou aqui Olha, ganhou um É um novo fantasma ali E é isso aí Se vocês gostaram da Gameplay Dá um like aí Se não gostou Não faça nada Inscreva-se no canal aí Em breve Tá mandando mais vídeo aí Pra vocês É isso aí Fica por aqui Depois trazendo mais gameplay aí Pode ser desse jogo De outros É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau